Fala galerinha, eu sou o Norberto, pra quem ainda não me conhece, esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário e hoje eu vim trazer aqui, rapidamente, um resumo do que aconteceu na Spring Read, na Maratona Literária de Primavera pra mim, os livros que eu li, que eu não consegui ler, os que eu não consegui, não sei o que, e tudo mais que aconteceu durante a maratona. Na verdade, os que eu li, os que eu não li, não. Os que eu li, porque consegui pela primeira vez, eu acho, na minha vida. A segunda, concluí uma tibiar enquanto a maratona ainda estava acontecendo. Então foi tudo pra mim, o que não é um mérito ou desmérito, você concluir ou deixar ele concluir a sua tibiar, porque são os livros que você pretende ler, e se você não ler, tudo bem, né, você continua lendo depois, mas vamos lá, na ordem que eu os li. Não preparei o roteiro, né, vai ser só uma conversa aqui sobre esses livros, pra dizer mais ou menos o que eu achei, e mais ou menos o que eu achei, não, o que eu achei, o que eu achei. Agora, quem me acompanha no Scoob já sabe de tudo o que eu achei desses livros, né, porque já tá tudo marcado lá. Então se você ainda não me segue no Scoob, aqui no box de descrição vai ter o link do meu perfil, e vai ter um link da Amazon também, por onde você pode comprar esses livros, ou qualquer outro livro, qualquer outra coisa que vai ajudar muito o canal. Peço até que se vocês puderem, favoritem esse link no navegador de vocês. Não precisa comprar todas as vezes não, algumas vezes já dá certo, quando eu for comprar um livro, uma coisinha ou outra, tá certo? Vai ajudar muito este canal aqui. Agora, o primeiro livro que eu li, inclusive peguei um pouquinho antes da maratona começar, como sempre, dando aquela velha roubadinha, porque ele parece que não, mas ele é mais demorado do que é realmente, Arma Escarlate, de Renata Ventura. Esse aqui que ficou conhecido como o famoso Harry Potter brasileiro, porque a gente vai ter aqui escolas de magia que funcionam no Brasil, são cinco escolas, cada uma numa região diferente, e a gente vai conhecer Hugo Escarlate, é o nosso protagonista, ele estuda na escola do Rio de Janeiro, que é uma escola que fica dentro, embaixo do Morro do Corcovado, e tem todos os sistemas de magia também, umas coisas, referências até a história de Harry Potter, e o protagonista aqui é o que faz muitas pessoas amarem e odiarem esse livro, ele é bem controverso assim, mas o que é que acontece? Eu gostei muito dessa história, eu acho que eu dei quatro estrelas, se eu não me engano. Tudo na história é muito legal, muito legal mesmo, muito bem construído, inclusive eu quero muito ler as continuações, pra saber como essa história se desenvolveu, mas o protagonista é um personagem muito chato, assim, na minha opinião ele é quase odioso, ele engana as pessoas, ele faz por onde as pessoas fazerem coisas pra ele se beneficiar, tudo ele quer sair por cima, ele desconfia muito das pessoas, também tem muito a ver com o pano de fundo desse personagem, ao longo da história a gente vai meio que entendendo porque ele é assim, mas ao mesmo tempo a gente não aceita e dá essa raiva dele, e os personagens que estão ali ao redor dele são maravilhosos também. Como eu já disse tudo, e pra ler as continuações, se você tem curiosidade de conhecer essa história, pega o livro pra ler, né, pra tirar suas próprias, próprias, suas próprias conclusões da história, e espero que tenha uma boa leitura. Agora não se engane por ele ser, ou que na verdade ele é um pouco grande, né, mas ele foi maior do que eu esperava, ele tem muitas palavras, assim, frases muito longas, e daí a leitura foi um pouquinho demorada pra mim. Tá, vamos pra frente. Daí eu também li Cartada Final, que foi o livro que chegou na tag, na caixinha da tag do mês passado, mês passado não, desse mês, né, não, mês passado, que dia hoje que a gente tá? Primeiro? Não sei mais. Foi o livro que chegou no mês de setembro. Cartada Final de John Grisham, é um autor super conceituado, as pessoas falam super bem, escreve thriller, esse aqui inclusive, inclusive, eu tô falando tudo errado hoje. Isso aqui inclusive é um thriller, um suspense que acompanha a história desse grupo, que é uma organização não governamental, que trabalha em prol de libertar presos que foram encarcerados injustamente. Cullen Post é o protagonista aqui dessa história, ele tá trabalhando num caso, aí de repente pega outro caso, né, de uma pessoa que foi acusada injustamente, que eles fazem toda essa pesquisa dos antepassados, da história, inclusive isso é baseado numa ONG que existe na vida real, aí todo caso que ele vê, que ele pode salvar, ele faz como é, se acaba foi preso injustamente, vou soltar esse cabo aí. Aí pega a turminha dele, e vão atrás de reaver os direitos daquela pessoa. Nesse livro aqui, o que é que acontece? A leitura é muito fácil, a escrita é muito tranquila, a diagramação ajuda bastante, porque as letras são grandes, apesar de não serem muito espaçadas. Ela tem uma diagramação meio apertadinha, não sei se vai dar pra ver muito bem daí, mas as linhas são muito próximas umas das outras, e eu acho que eu li basicamente, deixa eu ver quantas páginas tem, 440? Eu li umas 300 e poucas páginas num dia só, acredito se quiser. Comecei de manhã, terminei de noite essas páginas, e foi uma leitura que foi seguindo, foi seguindo, foi fluindo, mas, apesar disso, não foi um livro que eu amei. A leitura é fácil, mas a história é um pouco arrastada, eu achei, né? Ele tá falando dos casos, mas de repente entra no passado de uma pessoa, que não vai fazer muita diferença pra história lá na frente, parece um pouquinho com o que Stephen King faz às vezes nos livros dele. E no momento do livro, quando as coisas do assunto principal, assim, estavam pra ser resolvidas, estavam se resolvendo, mas o ritmo tava tipo, hum, beleza, todo mundo já sabia que isso ia acontecer, já tava esperando isso, não teve nenhuma surpresa, foi mais um contar de fatos, do que uma história mesmo, que tivesse um plot twist, uma reviravolta. Eu achei ok esse livro, bom, dei três estrelas, se eu não me engano, foi uma experiência válida, certamente, porque eu conheci o autor e tudo mais. Agora, dizem que tem outros livros que são melhores do que esse aqui. Agora, a edição dessa tag aqui foi perfeita, né? Muito bem caprichada. Parabéns, a tag. Aí eu peguei a continuação, que eu tava demorando, eu tô abrindo aqui no Scooby, por isso que eu não tô olhando pra câmera, que eu tava pra ler, da série das Três Coroas Negras, que eu não lembro o nome, por isso que eu tô abrindo aqui agora pra ver. Dois Reinos Sombrios, que é o terceiro livro, onde as coisas começam a se desenrolar um pouco mais, a gente vai conhecer mais das Três Princesas, toda a construção das personagens e tudo mais, o que elas falam, as interações entre os personagens e tudo, eu acho muito legal nessa série, tô doido pra pegar o último volume, e o livro de contos também, então se você quiser ajudar, lembrando, compra os livros aqui com o link do canal, porque vai ajudar a eu ter mais conteúdo, pra trazer aqui pra vocês no futuro. Então é isso, isso aqui eu não posso falar muito, porque é o terceiro da série, mas é um livro que eu gostei muito também, essa série é uma série que eu gosto, não é uma série que eu amo de paixão, mas que dá vontade de ler, de eu pegar as continuações, saber o que é que vai acontecer nessa história, ela não me encanta, assim, eu não sou louco aficionado, mas acho bem legal. Agora uma que eu estou me tornando louco aficionado, é essa aqui, minha gente, O Príncipe Cruel, que livro bom foi esse? Eu não tava esperando, enquanto tava acontecendo a Spring Read, eu tava lendo os outros livros, e o pessoal, você tem que ler, O Príncipe Cruel, eu tô lendo, tô achando muito bom, por que você não pega logo? E eu peguei, esse aqui tá parado na minha estante, faz uns anos aí, acho que uns dois anos, e eu não sei porquê, tava até começando a amarelar, já tava amareladinho aqui do lado, e minha gente, eu não tava nem preparado pra isso, normalmente, eu não gosto muito de romance, de livro de jovens e tudo mais, mas esse aqui, quando eu peguei, que comecei a história, foi de uma vez só, eu li num dia e meio, e eu gostei de... tudo, assim, não vejo o que reclamar desse livro, hoje, no momento que eu tô gravando esse vídeo, e tô doido pra pegar a continuação, a gente vai acompanhar a Jude, não sei se ela foi sequestrada, ela é filha de uma mãe humana, com um pai feérico, né, e ela é gêmea, e tem uma irmã também, só que ela é humana, e a irmã mais velha dela, é ali, meio fada, né, do reino dos feéricos, de repente, o pai dela aparece, na vida dela, depois de tantos anos, que elas estão lá vivendo, nem sabendo da existência dele, ele chega, ei, sou o pai de vocês, vou levar vocês embora, leva embora, acontece outras coisas também, que eu não vou dizer, porque perde um pouquinho o impacto, desse primeiro capítulo, mas aí, Jude e a irmã, Jude e as irmãs, vão viver lá no reino dos feéricos, a partir desse momento, aprendendo os costumes, a cultura, tem toda uma questão de costumes, tipo, vestir a meia ao contrário, pra evitar umas coisas, consumir sal, pra evitar ser enfeitiçado, então é muito legal essa questão, e tem muitas pessoas diferentes, muitas classes de fadas, de feéricos, de seres diferentes, aparências, eu fiquei meio perdido assim, tem uma questão de um conselho, de umas cortes das fadas, corte dos cupins, corte das sombras, corte não sei do que, então, é um mundo que tá se construindo, se desenvolvendo, né, começou isso aqui nesse livro, e eu não vejo a hora de pegar a continuação, porque eu já estou sabendo que as pessoas estão surtando, nesse momento, quem tá lendo é Isa, do Ponto e Pula a Linha, e ela tá amando, Clara de Cole ama também, e eu tô doido pra amar essa história também, porque esse primeiro aqui já foi tudo pra mim, fazia tempo que eu não gostava tanto de uma fantasia assim, porque, por exemplo, lá das Três Coroas Negras, eu tava gostando mais ou menos, aí eu li Filhos de Sangue e Osso, eu vou deixar até o card aqui em cima, porque eu fiz um vídeo falando sobre ele, que não foi tudo aquilo que eu esperava, apesar de ter uma parte mitológica muito bem construída, muito fantástica mesmo, muito boa, então esse aqui até o romance, que normalmente eu não gosto, foi construído de uma maneira muito convincente, pelo menos eu achei o que não aconteceu em outros livros por aí, então se você quer ler esse livro, o link tá aqui no box de descrição pra você comprar, tá certo? Já falei de quê? Armes Carlatti foi o primeiro, a cartela final, aí cinco, dois destinos sombrios, cinco não sei o quê, o Príncipe Cruel, aí eu peguei, finalmente, depois de muito tempo que eu queria ler, ele chegou aqui em casa, depois que chegou aqui em casa, foi rápido pra eu pegar, mas até eu pegar, demorou. O Construtor de Pontes, de Marco Sussac, pra quem me conhece, assim, um pouco mais a fundo, sabe que a Menina que Roubava Livros, foi um dos primeiros livros que eu li na minha vida, livros romances, um pouco mais encorpados, e é um livro favorito que eu tenho, assim como Eu Sou o Mensageiro, do mesmo autor, e eu também li outras obras do autor, tipo O Azarão, Bom de Briga, A Garota que Eu Quero, inclusive A Garota que Eu Quero, é muito legal também, são livros mais fininhos, que contam a história de três irmãos, cada livro vai falar sobre a história de um irmão, e aqui em O Construtor de Pontes, a gente também vai ter a história de uma família, que é a família Dambar, mais especificamente dos irmãos Dambar, são cinco, e a gente vai acompanhar a história deles, a história triste deles, vai acompanhar tudo que eles sofrem, porque eles são uma família desajustada, o que é que acontece na vida deles, todo o passado, dos pais, e foi um livro que eu fiquei muito confuso durante muito tempo, né, da leitura, até mais ou menos a metade, ou até um pouco mais, porque a escrita do autor aqui tá muito diferente da escrita dele dos livros anteriores, ele até passou um tempão sem escrever, e voltou com esse livro aqui, ele é muito mais poético, tem umas mensagens subliminares, umas coisas que não estão muito jogadas na cara, ele fala com metáforas muitas vezes, e usa muitas frases curtas, no começo do livro principalmente, o que me deixou um pouco confuso pra entender as coisas, porque eu não sou muito fã de construção poética, tá entendendo? Da construção do texto mesmo, a estrutura textual, então cada um desses irmãos tem uma personalidade muito diferente, e no centro dessa família, desses irmãos, a gente vai ter Clay, que é basicamente o personagem principal, do livro, ele gosta muito de correr, passa os dias correndo pelo bairro, sem rumo, não sei o que, e eles vivem sozinhos, esses cinco irmãos, e a gente vai descobrir que o pai deles abandonou a família, e a mãe deles, por enquanto, a gente ainda não sabe o que aconteceu no começo do livro, daí o pai deles volta pra casa depois de algum tempo, e faz um convite pra eles ajudarem ele a construir uma ponte sobre um rio, só que eles não aceitam, e quem vai construir essa ponte junto do pai é só Clay. Tem toda uma questão metafórica entre essa construção da ponte, o relacionamento entre o pai e a família, entre os irmãos, as mulheres que fazem parte da família ali também, que rodeiam esses irmãos e que fazem parte da convivência deles, é um livro muito bonito, muito triste em alguns momentos, e a construção que é feita, diferente daquele livro, por exemplo, do John Grisham, o cartário afinal, a construção aqui dos personagens, do construtor de pontos, a gente vê cada faceta de cada pessoa, tudo que eles passam na vida, e como as coisas pelas quais eles passam, vai resultar num acontecimento depois que vai impactar em todas as pessoas que estão ali ao redor. Isso é uma coisa muito bonita de ver o que as pessoas pensam, como o que acontece nelas impacta o leitor, porque a gente sabe pelo que aquela pessoa passou ao longo da sua vida, entendeu? Então por isso é uma coisa muito sentimental, muito emocionante, mas foi um livro que eu não gostei tanto assim quanto eu esperava. Acabou que eu dei três estrelas, infelizmente não se tornou o meu favorito, assim como os outros livros, e apesar também de eu ter feito algumas marcações aqui, porque tem partes muito memoráveis. Eu recomendo que se você tiver interesse de pegar esse livro pra ler, leia, porque inclusive muitas pessoas favoritam. Eu não favoritei porque a minha experiência de leitura não foi tão legal assim, talvez porque eu tenha tentado ler um pouco apressado por causa da maratona, talvez, mas é isso, paciência, né? Vida que segue, vamos pra frente. Aí nos últimos dias da Spring Read, segunda, terça e quarta, aconteceu, essa semana agora, esses últimos dias, aconteceu o Desafio Forest, que teve uma votação lá no começo da maratona pra saber qual livro ia ser lido por todo mundo ao mesmo tempo, e o livro que ganhou foi Cartas pra Martin, de Nick Stone, essa belezinha aqui, que a gente começou a ler na segunda-feira, terminamos na terça, não tava preparado pra esse livro, não. Eu chorei, me emocionei, tive raiva, fiquei feliz com algumas coisas aqui, mas principalmente eu tive muita raiva. Esse livro aqui é um livro que fala muito sobre injustiça, e a gente vai acompanhar esse protagonista, que é Justice, ele é um aluno exemplar, uma pessoa muito boa, não sei o quê, só que um dia ele tá ajudando a namorada dele bêbada no mercado, e chegam os policiais pensando que ele tá, sei lá, sequestrando ela, cometendo um crime, então ele é preso por causa disso, só por ser negro e tá ajudando uma pessoa branca, ou uma pessoa que não é vista como negra pelos policiais. Daí então, a partir desse momento, ele entra num projeto de ler a obra de Martin Luther King e escrever cartas endereçadas a ele pra saber o que é que ele pode fazer, como é que ele pode melhorar como pessoa, se perguntando o que é que Martin faria numa situação dessa, né, pra não ser visto como um para da sociedade. Todos esses pensamentos de justice que a gente vai acompanhando, a gente acompanha ao mesmo tempo que vê a relação dele com a mãe, com os amigos, com o racismo que acontece dentro da escola, na sociedade em geral, todas as coisas pelas quais ele passa, e é um livro que tem uma carga emocional muito forte e fala de muitos assuntos de uma maneira muito boa. Não tem uma profundidade muito grande, né, como a gente até comentou nas lives desse livro aqui do Desafio Forrest. Não tem uma profundidade muito grande nesses assuntos, mas no nível em que ele se propõe a tratar esses assuntos, ele trata muito bem. Até porque o público desse livro aqui é um público mais jovem que vai estar inserido, que vai estar vendo esses assuntos, talvez, pela primeira vez com essa obra aqui e esses assuntos são muito bem abordados. Então é um livro que super vale a pena. Eu dei 4 estrelas e fiquei muito feliz com essa leitura. Muitas pessoas deram 5 estrelas, favoritaram, porque esse aqui é um livro realmente que merece comentários que merece ser visto e ser lido. E a gente até comentou fazendo uma comparação com o ódio que você semeia, esse livro aqui, né, dizendo que os dois têm assuntos semelhantes, só que um é mais aprofundado, um pouco mais adulto e outro, que no caso esse aqui, é um pouco menos adulto, mas nem por isso deixa ele ter a sua importância nos temas que ele aborda. Enfim, um livro muito bom, recomendadíssimo. Mais uma vez, o link pra comprar tá aqui no box de descrição e você vai ajudar muito este canal comprando as coisas por esse link, tá bom? E eu esperava que esse vídeo fosse curto, provavelmente ficou bastante longo. Então essas aqui foram as 6 leituras que eu fiz na Spring Reading, que foi absolutamente tudo pra mim, fez eu adiantar bastante as leituras de livros físicos que não estavam lidos na minha estante. E espero que tenha sido muito bom pra você também. Lembrando que agora tá começando a maratona literária de Halloween, então se você ainda não viu, vou deixar aqui um vídeo nos cards, falando sobre tudo, falando sobre a TBR, que eu botei, os livros que eu pretendo ler durante esse mês todo. E além da Maratona Literária de Halloween, que foi criada inclusive por Melina Souza do canal T With Mel, tem um projeto muito legal também de filmes, que inclusive tem filmes na Maratona Literária de Halloween, mas um projeto de filmes chamado Medo 31 de filmes de terror que estão contidos nos serviços de streaming mais populares que as pessoas mais consomem, né? E é um vídeo que eu assisti no canal Leitor 97, tá muito legal também, se você lembrar, vou colocar aqui nos cards e colocar na descrição pra todo mundo acessar, pra todo mundo ter muitos conteúdos pra assistir aí nesse mês de outubro sobre Halloween, coisas fantasmagóricas e amedrontadoras, pra quem gosta, obviamente. Deixa aqui nos comentários se você conhece esses livros que eu falei, se você já leu, se você ainda não leu mas tem vontade, se você tem medo, se você não sabe o que é que vai achar, não sei o quê, e aí a gente vai conversando um pouquinho mais sobre isso, tá certo? Se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado, segue o Elefante Literário nas redes sociais, não esquece de comprar com o link que tá aqui embaixo que vai ajudar demais o canal, eu peço encarecidamente que se puder, inclusive, favorite, fazendo o lembrete mais uma vez e a gente se vê já já aqui no Elefante Literário. Valeu!